A quem tenho eu no céu além de ti E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Estou apaixonado A quem tenho eu no céu além de ti E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor Eu estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu E o sacrifício sou eu Abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Senhor Senhor Filho senhor Eu abro mão dos meus sonhos Abro mão dos meus sonhos Eu abro mão dos meus planos Abro mão da minha vida por ti Abro mão dos prazeres E das minhas vontades Abro mão das riquezas por ti Estou apaixonado Estou apaixonado Desesperado de amor Estou apaixonado Não sei o que fazer sem ti, Senhor O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens As palavras de vida eterna O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens As palavras de vida eterna Estou apaixonado O que fazer? Se só tu tens As palavras de vida eterna O que fazer? O que é?